No canal Hollywood, nunca precisas de procurar muito para encontrar o melhor cinema. Em Fevereiro, a grande viagem no tempo com a trilogia Regressa ao Futuro. Três noites seguidas, de pura ação, com o especial Kurt Russell. E um dia inesquecível de celebração, com o especial 24 Horas de Oscars. Em Fevereiro, encontra apenas o melhor. Canal Hollywood, o cinema em casa.